Cozinhando com Ellie Olá, Ellie! O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Hum, vejamos! Um avental Uma geladeira Certo E um forno Um bolo! Você está assando um bolo Delicioso O bolo vai à mesa Muito bem Ah, não! A Ellie disse que vocês precisam assar outro bolo E agora Um momento de silêncio Com Soninho Olá, Pocoyo! Uma cadeira Uma mesa Um bolo? Ora, Pocoyo Bolo Bolo Tchau Bolo Bem Boa noite Vocês podem me dizer o que a Ellie está usando? Um avental É um avental Ela disse para colocar isso no forno Isso é o forno? Não! Não! É a geladeira E o forno é aqui? Sim, sim! Assim! É o forno Ela disse para colocar isso na geladeira Geladeira A geladeira é aqui? Não, não, não É o forno Geladeira? Isso! É a geladeira Muito bem Cardápio de Números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah Hora de um bom lanche Parece que o pato está pronto para fazer o pedido Cinco Maçãs Muito bem Cinco maçãs Ah, não Que tal Cinco cogumelos Cinco cogumelos Cinco cogumelos Ah, pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? Cinco Cinco corações Isso mesmo Cinco Essa não É a lagarta Rápido Arrumem a mesa Copos Pratos Rápido Velas Cadeiras Rápido Debaixo da mesa É um bolo pra você, lagarta Minha nossa Ela comeu tudo Agora vocês terão de assar outro bolo Vamos cantar Tem uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Forno Geladeira Avental Avental Bolo Mesa Cadeira Tenho uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Vamos cantar Vamos cantar Tenho uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Forno Geladeira Avental Bolo Mesa Cadeira Tenho uma geladeira Eu tenho um forno Eu tenho um bolo para assar Tenho um avental Tenho uma mesa E uma cadeira Eu tenho um bolo para assar Vamos cantar Se vier ao meu restaurante Se vier ao meu restaurante Você vai usar os dois Você vai usar os dois Se vier ao meu restaurante Você vai usar os dois Se vier ao meu restaurante Também vai usar uma Comer Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Comer Se vier ao meu restaurante Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante Se vier ao meu restaurante Tudo isso você vai fazer Se você estiver com fome Experimente meu restaurante Vamos cantar Vamos cantar Reciclar Reciclar Ai 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 Por tudo dentro da cesta De reciclar Jornais Garrafas E latas Cortes Cornais Garrafas Plata Terra Barreiro Já pousas Abacadendo pó Reciclar Ai, 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 ai Por tudo dentro da cesta de reciclar Jornais, garrafas e latas Vamos cantar Semente Semente Uma semente Um regador O sol Uma planta Uma flor Uma flor Jardim 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 Um jardim 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 Festa de Chá da Ellie Ah, vejam! Olá, pessoal! Oi! E aí vem a Ellie! Olá, Ellie! Hum, o que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a Festa de Chá! Sim, ela vai fazer uma festa de chá! O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Mão dona! Chá tá! Muito ocupado! Última chance, meninos! Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa! Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá! A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos! Hum, que delícia! Esses biscoitos cheirão muito bem, não é, Soninho? Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Hum, divinos! Hum! Hum, divinos! Hum, divinos! Hum, divinos! Bem, tudo aqui... Hum, isso não foi nada bonito! O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos! Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns! Olá! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos! A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam cantar o hino do biscoito! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o melhor! Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino! O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o me... Ha, 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 ha! Minha nossa! Caramba! Ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo! Já chega! Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar! Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra vocês! Ha, ha, ha! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Sim! A Ellie vai deixar eles comerem os doces agora! Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu gosto muito de fazer isso, mas eu gosto muito de fazer isso, mas eu gosto muito de fazer isso. Olá, Pocoyo! Oi, Nina! Oi! Vejo que estão fazendo um piquenique. Hum, que cheiro bom! Ah, são bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho. Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa. Depressa. Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste. Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. Não se acabe. Não há ninguém. E ai, ai. Deixa ela. Brah. 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 Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa! Finalmente voltaram ao presente! E bem na hora dos bolinhos! Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados! Um momento! Lá vem a Ellie! E ela fez mais bolinhos só pra vocês! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, pessoal! O que vocês estão lendo? Refeita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito! Quais são os ingredientes? Ah, entendi! Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro! Esperem aí! O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no bosque encantado! Aham! 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 O que é isso é assim? Atá! Acra! Que se vai! Acho que ele gostou de você, Pocoyo! A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e a colheita? Pato, quatro que se que se vai! Quatro que se que se vai! O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. O Pocoyo encontrou uma frutas bem lá no chão. Todo mundo para a cozinha Vamos fazer uma surpresa lagartinha Torta de frutas, que legal A sobremesa que é muito especial Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Pato prepara com uma maçãzinha E Nina bota uma tangerina Ele trouxe os moranguinhos para a mesa E Pocoyo decorou com framboesa Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Todas as frutas são uma beleza As uvas e as maçãs, abacaxi e feira Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Que bela torta é uma surpresa A lagartinha esta que é uma beleza Se emocionou e deu um grito E comeu tudo só com uma disco Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Torta de frutas Torta de frutas 3, 2, 3, 2, 2, 2 Torta de frutas Um restaurante divertido Olá, Pocoyo O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Ellie Imagino que ela esteja fingindo Ser a chefe de cozinha Então isso quer dizer Que você está fingindo ser o garçom Não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora É o cliente Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda Será que algum de vocês Sabe quem poderia ser o cliente Para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Bem-vindo ao restaurante faz de conta do Pocoyo, Pato Sente-se, por favor Ah, olha o que tem no cardápio, Pato Macarrão Parece delicioso Macarrão 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 Pobre Pato Parece que não gostou do macarrão de faz de conta Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa Uma laranja Parece boa, não é? Laranja Ah, uma laranja Um balão Minha nossa Eu acho que o Pato está passando mal O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas... Mas, Pato Esse restaurante é de faz de conta Sim Por isso chamamos de restaurante faz de conta do Pocoyo É tudo de brincadeira O que é isso? Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Um bolo de verdade. Que ideia maravilhosa, Ellie. O Pato adora bolos. Pocoyo, vá chamá-lo. Bolo! Ah, aí está ele. Olá, velho amigo Pato. Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não, Pato, não. Pato, não faça isso. Não, Pato. Pocoyo, o Pato acha que o bolo é de faz de conta. Ele vai deixar o bolo cair com certeza. O que é que vamos fazer? Já sei. Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o Pato que o bolo é de verdade? Pato, para! Pato, para! Mais um cliente satisfeito. Um viva para Pocoyo. E um viva para o bolo. Até breve! Pato, para! Pato, para! Pato, para! Pato, para! Pato, para! Pato, para! Cups, sugar bowl, blender, pressure cooker I am a teacup, I am a teapot I am a spoon and a liddle I am a bowl, I am a small plate A little knife and I'm a fork I'm a salt seller, a sugar bowl I am a blender, pressure cooker I'm a salt seller, a sugar bowl I am a blender, pressure cooker Cup, teapot, spoon, ladle, bowl Plate, little knife and a fork Salt seller, sugar bowl Blender, pressure cooker I am a teacup, I am a teapot I am a spoon and a liddle I am a bowl, I am a small plate A little knife and I'm a fork I am a salt seller, a sugar bowl I am a blender, pressure cooker I am a salt seller, a sugar bowl I am a blender, pressure cooker I am a spoon and a sugar bowl I am a spoon and a sugar bowl I am a spoon and I am a spoon and a sugar bowl I am a spoon and I am a spoon and a sugar bowl Amém. Uma surpresa para Pocoyo. Com licença, será que algum de vocês viu o Pocoyo? Desculpe, será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? Ah, o Pocoyo. Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Um bolo? Hum! Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele. Algo com bolo e chapéus, com dança e balões. Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa! Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi. É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial. Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo. O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante. Acho que entendi agora. Vai ser uma festa surpresa. Aí vem o Pocoyo. Não se preocupem. Podem terminar de preparar tudo. E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa. Olá, Pocoyo. Oiê. Você está procurando alguma coisa? Está. Amigos. Quer dizer... Ah, sim. Você está procurando seus amigos? Bem, eu realmente não os vi por aqui. Não, não mesmo. Nenhum deles. Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui, talvez pudéssemos... Pocoyo? Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles. Ah, vejam. O Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo. Eles têm os ovos e leite. Ah, meu Deus. Pato, Sonequita. O Pocoyo está vindo. Ah, veja só isso. Ovos, leite e uma vasilha. O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada. Não, não. Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui. Escute, por que você não vai dar uma boa caminhada? Ele! Ah, caramba! Essa foi por pouco. Está tudo bem agora. Acho que ele foi embora. Pato, cuidado! Pocoyo, por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie! Ufa! Escapamos mais uma vez. Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá. Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa. Ellie! Chegamos bem na hora. Rápido! O Pocoyo está chegando. Ellie! 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 Amigos! Não, não, Pocoyo. Não tem nenhum elefante por aqui. Fá! Ele se foi. Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo. Amigos! Ah, ah! O que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo. Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial. Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido. Um viva para o Pocoyo, um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Já, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau. anybody Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Não me engane, não, papai Abre a boca Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Não me engane, não, papai Abre a boca Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Abre a boca Meu Pato Oh, vejam É o Pocoyo e a Ellie Olá, Pocoyo Olá, Ellie Oi Minha nossa Parece que eles estão discutindo O que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que o Soninho e a Lagarta estão carregando? Presentes Eles estão levando presentes Isso mesmo, são presentes Hoje é aniversário do Pato Ah, não me diga que vocês esqueceram Culpa sua Ah, não, não é culpa de ninguém Vamos até lá e festejar junto com o aniversariante Olha Feliz aniversário Feliz aniversário Seus amigos, sem dúvidas, estão animados com o seu aniversário, Pato E veja só O Soninho trouxe um presente para você Flores Que carinhoso E olhe A Lagarta também trouxe um presente para você É um... Uma pedra Maravilhoso É um presente muito atencioso, Lagarta Não, não Parem com isso, vocês dois Pelo menos a Lagarta lembrou de trazer um presente O que foi, Ellie? Você também trouxe algo para o Pato? Sim, eu entendi Você vai dar ao Pato um piquenique de presente de aniversário Feliz aniversário Veja só, Pato O Pocoyo também trouxe um presente para você Ah, não A bola nova do Pato estourou Ah, Ellie Pocoyo O que você está fazendo? Feliz aniversário Pato, Pato O que é isso? Uma gaiola? Feliz aniversário Ellie Ainda bem que você conseguiu tirar o Pato daquela gaiola Para ele poder comemorar o aniversário Onde está o Pato? O Pato está completamente engarrafado Feliz aniversário Feliz aniversário Isso não deve ser nada divertido para o Pato Pocoyo Pocoyo não... Pocoyo não... Caramba Parece que o Pato finalmente se cansou da briga de vocês O Pato é o Pato é o Pato E o Pato é o Pato E o Pato é o Pato E o Pato é o Pato Eles não estão escutando nada Talvez a gente consiga chamar a atenção deles Se falarmos todos juntos para eles pararem de brigar Preparados? Parem! Parem de brigar O Pato está indo embora por causa da briga de vocês Por que vocês dois não fazem as pazes e se cumprimentam? Amigos! Agora sim! Muito melhor! Mas vocês ainda precisam impedir que o Pato vá embora Pato, você não vai embora de verdade, não é? Ah, isso é terrível Ah, Pato, por favor, não vá embora O que nós vamos fazer sem você? Ah, isso não é um ônibus de partida do Pato É um ônibus de festa de aniversário Pato! Eu acho que o Pocoyo quer que todos digam um feliz aniversário para o Pato Vamos lá? Feliz aniversário! Feliz aniversário, Pato! Um viva para aniversários! Tchau, tchau! Até breve! Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra N É muito engraçada, é sempre tá de verde Nina! É Nina! Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra L Ela late muito quando está feliz Lula! É Lula! Vai chegar uma amiga pra lanchar Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra P Tá um pouco louco Quem pode ser? Bobo! Já chegaram todos pra lanchar Já chegaram todos pra lanchar Que legal, que legal Já chegaram todos pra lanchar Vamos aproveitar O café da manhã do Pocoyo Bom dia, Pocoyo Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã Tem leite Cereal E suco de laranja O que foi, Pocoyo? Você não quer leite Cereal Nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha nossa O show dos irmãos marcianos Colher Faca 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 É uma máscara Garfo 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 Ah! É o Fred! O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo! Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você! O que é isso? Alga marinha! Delícia! Olá, Soninho! Café da manhã! Sementes Com lagarta? Essa! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Café da manhã! Pedras no café da manhã? Essa não! Animais de ponto a ponto! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos! Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Café da manhã! Nham! Café da manhã! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite! E... Suco de laranja! Suco de laranja, certo! E... Cereal! Leite, suco de laranja e cereal! Que café da manhã delicioso! Eeeeeee! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar! Vamos! É hora do café da manhã! O suco você vai tomar! Come a cereal e o leite vai beber! Suco de laranja! Leite! Cereal! Cereal! Cato! Cato! Bom dia, amigo! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar! É hora do café da manhã! O suco você vai tomar! Comer o cereal e o leite vai beber! C垂櫈! C protecte no minitoextra... Certa! 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 E aí E aí Hoje é o dia de dia É hora de celebrar Com uma grande festa de surpresa Eu não posso esperar E aí Aqui é o meu amigo Pocoyo Brindo paper e crayons To draw our pictures on Today is Ellie's birthday Let's make her smile Give us some presents And play a while And here he is Our good friend Pocoyo Oh He's bringing food and drinks And a big time stereo The party's almost ready And the time is near Baby bird and the sleepy bird Are already here It's so cool And Lula's also here to have fun Uh-huh-huh Today is Ellie's birthday It's time to celebrate With a big surprise party I just can't wait The bread is dead, this jockey And the rhythm sounds so great Our feet sound like drums As Ellie walks in They wait for the sign Everyone is hidden And it's here The party can begin Yeah Ellie's very happy And she laughs again and again Today is Ellie's birthday It's time to celebrate With a big surprise party I just can't wait Come on down Ellie's a dancing machine Yeah Come join the big party now You don't wanna be late Happy birthday, Ellie Hora da Festa Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Balão! Ah! Um balão? Que lindo! Oi, Eli! O que é isso? Um bolo? Delicioso! Olá, Pato! O que você tem aí? Um presente? Ah, entendi! Vocês estão prontos para... Uma festa! É! Uma festa! Que emoção! Mal posso esperar! O show dos Irmãos Marcianos! Um prato! Um copo! Um copo! Um copo! Copo! É um copo! Uma vela! É uma vela! É uma vela! Fred quer ajudar Vocês podem dizer ao Fred o que o Pocoyo está segurando? É um balão! Um balão! Isso mesmo! É um balão! Assopre! Você precisa assoprar o balão, Fred Ótimo! Bom trabalho, Fred Puxa vida! Mais balões? Bom, é melhor começar a enchê-los Uh-oh! Puxa vida! Isso não parece bom? Oh, eu nem posso olhar Roda das cores Bem-vindo ao show! A cor de hoje é... Amarelo! Todos procurando por algo amarelo! Vamos lá! Hum... Amarelo! Algo amarelo! Vamos ver suas fotos Um patinho de borracha Um limão E um regador Ótimo! Continuem procurando por coisas amarelas Uma flor amarela Perfeita! Um ônibus amarelo Excelente! Isso! Você sabe o que é isso? É uma larga! Sim, e ela é amarela Um viva para o amarelo Pobre Fred Você está bem, Fred? Vocês podem dizer ao Fred o que é isso? É um bolo! Isso mesmo! É um bolo! E o que o Pato está segurando? É um presente! Isso mesmo! Um presente! Surpresa! Ah! A festa é para o Fred! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Fred! Vamos cantar! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes já Balão! Bolo! Vela! Presente! Festa! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes Já! Vira! Mistério no piquenique Olá, Pocoyo! Oi! Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei! Você está indo a algum lugar com o pato Ah, aí está a Ellie Oi, Ellie Estou vendo que você tem um bolo E uma toalha de piquenique O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique! Ah, um piquenique! É claro! Eu já sabia Ah, sanduíches! Que delícia! Um para cada um de vocês O pato está com muita fome Vocês podem dizer ao Pocoyo O que o pato quer comer? Sanduíches! Esperem! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato Você vai ter que esperar um pouco Mas, o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece Esses sanduíches voaram até a mão dele E o outro... Bem, o outro está atrás da árvore É verdade! O quê? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos Será que vocês podem dizer ao Pocoyo Onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo Você precisa acreditar em nós Minha nossa! Ellie, Pocoyo Não é o que parece O pato não fugiu com os sanduíches Ele está correndo atrás deles O quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar Digam ao Pocoyo e a Ellie Onde o pato está Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Ellie Nunca vão acreditar em nós, pato O bolo Nós vamos ficar de olho nele Enquanto vocês vão buscar mais comida Sim, vamos ficar fingindo o bolo Ah, não! De novo, não! Caramba! Ah, é ali Pocoyo Nós não comemos o bolo Ele... Ah... Ele subiu a árvore Ah, isso é complicado Veja, veja! Nós falamos! Isso não está certo A comida deveria ficar parada O que é isso? Uma lupa de aumento Bem pensado Bom, veja só É uma formiga Vocês podem dizer ao Pocoyo Quem estava pegando a comida O tempo todo? Formigas! Sim, elas que estão pegando a comida Formigas! O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao bato o que está acontecendo Viu só? Eram formigas Formigas! Formiguinhas são fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas Um viva para novos amigos E um viva para piqueniques Tchau, tchau! Até breve! Piquenique Mas que dia bonito! Olá, pessoal! Oi, é! O que você tem aí? Piquenique! Ah, estou vendo! Vão fazer um piquenique? Fantástico! O que tem dentro da cesta? Sanduíches? Ah, estou até ficando com fome Espera! Que estranho! Vejam! Parece que vamos ter problemas Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez um dinossauro O clima estava ótimo Estava um dia de sol Por isso o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod Mas começou a chover E o dinossauro ficou muito triste Então o dia ficou ensolarado Mas depois começou a chover Então veio o sol outra vez E começou a chover Sol! E depois chuva O dinossauro ficou muito, muito, muito triste Muito triste! De repente a campainha da porta tocou Era Herod E tinha um guarda-chuva Então fizeram uma festa Fim Esses sanduíches são bem bagunceiros Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta! Estão na cesta! Isso mesmo! Estão na cesta! Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore! Está na árvore! Está na árvore! Mas esse piquenique é mesmo muito estranho Roda das cores Bem-vindos ao programa! A cor de hoje é... Vermelho! Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha Hum... Alguma coisa vermelha Vamos ver o que conseguem encontrar Muito bem! Vamos ver suas fotos Um cubo vermelho Uma bola vermelha Uma flor vermelha Muito bom! Continuem procurando por coisas vermelhas Uma maçã vermelha Perfeito! Um carrinho vermelho Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Fred! Fred! Muito bem! Ele é vermelho! Um viva para o vermelho! O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga! Formiga! Ellie, olha! Você sabe o que é isso? Formiga! Formiga! Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga! É uma formiga! Bom trabalho! Piquenique! Ah, estou vendo! Vocês convidaram as formigas para um piquenique Fantástico! Vamos cantar! Ihá! Vem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está No dia de sol Ou no lado Meus amigos Vem comigo dançar Um sanduíche na cesta E a cesta na árvore Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está E a cesta na árvore está No dia de sol Ou no prato Venha para o nosso piquenique E a cesta na árvore está O que? O restaurante do Pocoyo Olá, Pocoyo! Oi! Pra que esta mesa? Restaurante! Cozinheira! Ah, você está brincando de restaurante! Vocês têm tudo o que precisam! Um garfo! Garfo! Uma faca! Faca! Uma colher! Colher! Que maravilha! Seu restaurante está pronto! A campainha! Seu primeiro freguês! Hum, isso é estranho! Ah, essa não! Parece que ele está com fome! Fá, fá, fá! Fá, fá! Surfando na internet Pocoyo! Pocoyo! Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra pra ele no seu computador! Beber! 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 Ah! Ellie está procurando por beber! Ah! Beber! Veja! O Fred está bebendo! Ele está bebendo bastante! Mais! Mais! Comer! O Pocoyo quer que você procure por comer! Ah, veja! Soninho! Ele está comendo todos os biscoitos! Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Um garfo! Puxa vida! Ele precisa de um garfo! Garfo! O que vocês acham que é isso? Isso é um garfo? Não! É uma faca! É uma faca! Isso é um garfo? Não! É uma colher! Colher! E isso é um garfo? Sim! Isso é um garfo! Isso mesmo! Isso é um garfo! Bom trabalho! Misturando figuras Um círculo Círculo! Um coração Coração! Um retângulo Retângulo! Retângulo, círculo, coração O que é isso, Pocoyo? Flor Ah, entendi! Você fez uma flor com círculos Retângulos E corações Borboleta Uma borboleta Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos! São círculos E estas? Círculos Retângulos E estas? Corações! Corações! Círculo, coração, retângulo Terminou? Que bom que você gostou! Tchau! Achei que ele não fosse mais ir embora Agora vocês podem descansar O que é isso? Animo! Vocês vão precisar de mais garfos, facas e colheres Esperem! Esperem! Esperem por mim! Vamos cantar! Se vier ao meu restaurante Você vai usar um Gato! Se vier ao meu restaurante Você vai usar uma Se vier ao meu restaurante Você vai usar os dois Se vier ao meu restaurante Também vai usar uma Colher! Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante Se vier ao meu restaurante Eu sei que você quer Se vier ao meu restaurante Tudo isso você vai fazer Se você estiver com fome Experimente meu restaurante As manchinhas da Ellie Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oi! Vocês vão fazer um piquenique hoje? Ellie! Ah, entendi! Que ótima ideia! A Ellie adora fazer piqueniques! Minha nossa! A Ellie está... Diferente, não é? Sim, Ellie! Parece que tem algo Diferente em você hoje! Ah! Será que alguém sabe O que tem de diferente Na Ellie hoje? Ellie está com manchinhas! Calma, calma! Calma, Ellie! Está tudo bem! Parece que você pegou Alguma infecção? Não se preocupe Pocoyo, Pato! Não se afastem da Ellie As manchinhas no elefante Não são nada com o que se preocupar A Ellie já já estará melhor Ela só precisa repousar um pouco Só isso Eu acho que o Pocoyo Teve uma ideia Que maravilha! Que maravilha! Está vendo, Ellie? Se você precisar De qualquer coisa É só tocar o sino E o Pocoyo E o Pato Vem te ajudar Então está bem Por que vocês dois Não vão indo Para o piquenique? Escute Parece que a Ellie Precisa de ajuda Ah, eu acho que a Ellie Está com sede Isso Assim Pronto Agora é melhor Vocês dois Irem para o Piquenique Mais uma vez O sino O que será que houve agora? Ah, ela quer um milkshake de baunilha Com sorvete de caramelo E um guarda-chuvinha de papel para decorar Ah, está certo Bom, se eu ouvi bem A Ellie precisa de um regador de plantas Um skate Um rádio Um telefone E muitas outras coisas Uh, superpower Ellie, eu acho que você já melhorou. Será que vocês podem dizer para Ellie como sabemos que ela está melhor? As manchinhas sumiram! Exatamente! As manchinhas sumiram! Acabaram as manchas! Eu acho que eles estão cansados, Ellie. Sabe, eles passaram o dia todo tentando atender suas necessidades. Onde será que a Ellie está indo agora? Sim, parece que nossos amigos vão conseguir fazer o piquenique, afinal de contas. E eu estou muito feliz que a Ellie pode vir também, não é? Um viva para os piqueniques e um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! O Supermercado Olá, Pocoyo! Oi! Olá, Pato! O que você tem aí? Latas! Latas? Que legal! O que é isso? Garrafas! Garrafas também? Estou vendo! E isso? Caixas! E caixas! Incrível! Ah! É um supermercado! E o seu primeiro freguês! Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você! Era uma vez um dinossauro e uma formiga que foram ao supermercado. A formiga tinha uma bolsa pequenina. Ela colocou uma azeitona dentro. Mas o dinossauro tinha uma bolsa grande. Ele colocou várias caixas de cereal dentro dela. Então a formiga pegou uma cesta pequena. Ela colocou outra azeitona dentro da cesta. Mas o dinossauro tinha uma cesta grande. Ele colocou mais caixas de cereal dentro dela. Então a formiga pegou um pequeno carrinho e colocou outra azeitona dentro dele. Mas o carrinho do dinossauro era bem grande e ele colocou mais caixas de cereal dentro dele. E então eles fizeram um ótimo piquenique com as azeitonas e o cereal. Fim! Veja! Ellie está ligando! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma garrafa! É uma garrafa! Bem pensado, Pato! Isso! Põe a garrafa na cesta! Garrafa! Bom trabalho! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma caixa! É uma caixa! Uma caixa? Certo! Caixa! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma lata! Uma lata! Isso mesmo! Outra garrafa! Outra garrafa! Outra caixa! E outra lata! Ufa! Fred Mandão! Fred Mandão! Fred Mandão! Fred Mandão! Fred Mandão! Fred Mandão! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou andar para trás. Isso mesmo, andando para trás. Andar para trás é divertido. Fred mandou rolar. Vamos rolar no chão. É isso aí. Rolando! Fred mandou saltar. Todos saltando em um pé só. Bom trabalho. Fred mandou. Acabou. Hum, ninguém está atendendo o telefone. Ellie, você foi longe demais. Ellie disse, por favor, só mais uma entrega. Está bem. Nossa, é muita coisa. Um carrinho? Bem pensado. O que é isso? É uma festa. Por isso, a Ellie precisava de tantas coisas do supermercado. Vamos cantar. Se você quer comprar, venha ao meu supermercado. Aqui temos garrafas, caixas e latas. Para encher seu carrinho ou sua cesta. Se você quer comprar, venha ao meu supermercado. Você vai encontrar garrafas, caixas e latas. O mercado da Ellie Olá, Ellie. O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida. Você tem maçãs e laranjas e bananas. Já sei! Você está brincando de supermercado. Que divertido. Sim, o seu mercado precisa de fregueses. O show dos Irmãos Marcianos Um limão Um limão, um limão, um limão Um limão, um limão Limão! Limão! É um limão! Abacaxi Melancia 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 É uma fatia de melancia Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! O Pocoyo quer uma laranja E o Pato quer uma banana Eu dirijo Tchu 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 Essa não! Pobre fruta Nós consertamos! Roda das Cores Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Verde! Todos procurando por algo verde! Todos procurando por algo verde! Hmm... Algo verde! O que vocês encontraram? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis verde Um balão verde E um bloco verde Ótimo! Continuem procurando por coisas verdes Uma maçã verde Perfeita! Uma cadeira verde Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano É um irmão marciano! Certo! E ele é verde! Um viva para o verde! Ah, veja! O mercado está consertado! A Ellie quer que vocês peguem as frutas Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Aqui estão as maçãs! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja! E aqui estão as laranjas! Isso! Banana! 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 Sim! Nós temos bananas! Mercado! Maçã! Laranja! Banana! Que belo mercado! Vamos cantar! Venha ao mercado! Venha ao mercado! Minhas frutas venha ver! Escolher a que você quer! A sua favorita! Maçã! Laranja! Margarida! 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 Olá, pessoal! Oi! Uau! Que bela horta! Vocês têm tomates, alface e... o que é isso? Cenouras! Cenouras, é claro! Esta horta parece deliciosa! Cenouras, é claro! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador! Plantar! 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 Ela está procurando por plantar! É o pato! Ele está plantando uma semente! Uau! Fantástico! Mais! 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 Regar! O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar! Veja! O pato está regando as flores dele! Obrigado, Eli! Sim! Obrigado, Eli! Bom trabalho! O que foi, Eli? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Elie disse que você deve colher os tomates primeiro! Os tomates! Eles fugiram! Vejam! A alface está se movendo agora! Pelo menos as cenouras continuam ali! Opa! Rápido! Sigam os vegetais! Vem! Minha nossa! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha! Isso mesmo! É uma aranha! Olá! Isso é muito estranho! Vocês podem me dizer o que é isso? É um alface! Isso o que é? Tomate! É um tomate! E isso? É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais! Elas só queriam fazer uma salada para vocês! E que salada deliciosa! Vamos cantar! Vamos cantar! Sou fazendeiro! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras! Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois! Tomate! Calcate! Cenouras! Horta! Planta! Regra! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei tomates! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei alfaces! Sou fazendeiro, tenho uma horta, e eu plantei cenouras! Eu vou regar os meus vegetais, para comê-los depois!